Embora a função primordial do sistema respiratório seja a captação de oxigênio do ar e remoção do CO2 do organismo, este sistema também está diretamente associado ao controle da temperatura corporal e a perda de água pela respiração. Este vídeo é um conteúdo introdutório sobre o sistema respiratório, com o objetivo de dar uma visão ampla sobre este sistema. O sistema respiratório é dividido em uma porção superior e outra inferior. A porção superior compreende o nariz, cavidade nasal, os seios paranasais, faringe e laringe. O sistema respiratório inferior inclui a traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos e pulmões. Vamos começar a ver estas estruturas. O nariz é uma protuberância na face, formada por ossos e cartilagens, por onde o ar entra através de aberturas chamadas narinas, que formam o vestíbulo nasal. Ao visualizarmos a estrutura óssea do crânio, com as cartilagens removidas, conseguimos ver os ossos nasais e a abertura periforme, que faz contato com a cavidade nasal. Perceba que a cavidade nasal é dividida em duas metades pelo septo nasal. No interior da cavidade nasal estão presentes espelos chamados de vibrizes, que em humanos são pouco importantes, apresentando algum papel na filtragem de grandes partículas no ar. Em vários mamíferos, as vibrizes estão localizadas externamente ao nariz e possuem importante papel sensorial, como ocorre em gatos, cães, ratos e vários outros animais. Nesta visão, observamos o septo nasal bem no meio da cavidade nasal e o nervo olfatório, que se localiza na parte superior desta cavidade. A região com capacidade de perceber as moléculas odoríferas é chamada de membrana olfatória. Em uma visão com o septo nasal removido, podemos observar estruturas conhecidas como conchas nasais. Estas estruturas aumentam a área de superfície da cavidade nasal e são cruciais no processo chamado de adequação do ar. Elas aumentam muito a resistência ao fluxo aéreo e, por vezes, são chamadas de válvula nasal. Como a região da cavidade é estreita e tortuosa, a alteração de mucosa, tornando-a mais abundante e espessa, como ocorre em infecções, aumenta muito a resistência ao fluxo, podendo até mesmo impedi-lo. Uma manobra simples, conhecida como manobra de coto, permite avaliar o grau de obstrução, tracionando-se lateralmente os tecidos superficiais a partir da região do nariz. A adequação do ar é o processo pelo qual o ar inspirado sofre modificações antes de atingir a via aérea inferior, incluindo aquecimento, umidificação e filtração. As constas nasais, ao aumentarem a área de superfície, faz com que o ar demore mais tempo a passar pela cavidade nasal. Como a cavidade nasal é muito vascularizada, o ar se aquece ao receber este calor dos vales sanguíneos locais. A filtração se dá pelo fato das pequenas partículas presentes no ar ficarem aprisionadas na mucosa úmida na cavidade nasal, formando as populares melecas. Como a cavidade nasal é rica em mucosa, isso também umidifica o ar. Uma vez que o ar passa pela cavidade nasal, este é direcionado para a faringe. A faringe é formada por três porções. A nasofaringe, que é a mais superior e está posterior à cavidade nasal. A orofaringe, localizada posteriormente à boca. E a laringofaringe, localizada posteriormente à cavidade nasal. A nasofaringe é uma estrutura exclusiva do sistema respiratório, pois por ela só passa ar. Já a orofaringe pertence tanto ao sistema digestório como ao respiratório. Afinal, você consegue respirar pela boca. A laringofaringe pertence somente ao sistema digestório. Embora você possa engolir ar, este ar engolido não é utilizado em trocas gasosas. Foi dito que a orofaringe pertence a ambos os sistemas. E isso nos permite compreender por que respiramos pela boca quando fazemos exercício. Como a cavidade nasal possui uma área de superfície grande, a resistência ao fluxo aéreo acaba sendo maior. Respirar pela boca diminui essa resistência e facilita inalar maiores volumes de ar com menos esforço. Antes de continuarmos pelo trajeto do ar, é importante ressaltar espaços cavitários localizados nos ossos do crânio, os seios paranasais. Possuímos quatro. O seio frontal, o seio maxilar, o seio esfenoidal e as células etimoidais. Nesta imagem, conseguimos vê-los isoladamente do crânio. Os seios paranasais são importantes na produção de muco, que é direcionado à cavidade nasal e possui o papel de filtração já descrito. Também atua como caixa de ressonância e, portanto, tem papel importante na fonação. Como são espaços cavitários, também diminui o peso do crânio. Nesta imagem, podemos visualizar as diversas aberturas dos seios paranasais e o ducto lacrimal para dentro da cavidade nasal. Assim, a cavidade nasal é crucial para escoar os fluidos dos seios paranasais. Estes fluidos podem, em parte, ser deslocados para nasofaringe e, então, deglutidos. Neste exame de imagem, conseguimos ver a cavidade nasal e os seios paranasais. Perceba que as setas vermelhas no seio maxilar indicam a direção do fluxo em direção à cavidade nasal. Uma vez que o ar passa pela faringe, ele chega à laringe. A laringe localiza-se no pescoço e é constituída por diferentes cartilagens e está associada à respiração, fonação e proteção contra a aspiração de alimentos para a traqueia. A laringe é constituída por diversas cartilagens, sendo elas a tireoide, a maior e facilmente palpável. Possui uma região mais elevada, chamada de proeminência laríngeica, exatamente onde aponta a linha, e é mais desenvolvida em homens, sendo conhecida popularmente como gogó. Abaixo dela há a cartilagem cricoide. A cartilagem epiglótica possui um formato de folha e possui importante papel em fechar a entrada da laringe durante a deglutição, impedindo a aspiração de alimento para a traqueia. Por isso, você não consegue respirar enquanto engole. Há outras cartilagens menores, como a tretícia, a aritenoide e corniculada. Também a cuneiforme, não visualizada nesta imagem. A cartilagem aritenoide possui a capacidade de girar sobre o próprio eixo, o que é importante para o processo de fonação, já que isso permite que as pregas vocais se afastem e se aproximem. Falando em pregas vocais, nesta imagem podemos visualizá-las em condições distintas. Assim, durante os diferentes estados da respiração e durante a fonação, estas pregas se abrem e fecham, já que estão presas a cartilagem aritenoide que se move sobre o próprio eixo. Uma curiosidade é que no passado, as pregas vocais eram chamadas de cordas vocais, já que se achava que os sonhos produzidos na fala se davam em conta de sua vibração, como em um instrumento de corda. Inferiormente à laringe, localiza-se a traqueia, onde inicia-se o trato respiratório inferior. A traqueia possui cerca de 10 centímetros, possuindo uma porção cervical e torácica. É formada de 16 a 20 anéis traqueais e por uma membrana fibromuscular. Os anéis traqueais são incompletos, não se fechando posteriormente. A traqueia se estende até se dividir nos dois brônquios principais direito e esquerdo. Internamente na traqueia, há uma membrana que separa a abertura dos brônquios principais, chamada de carina. Nesta foto cortada, fica mais fácil perceber a carina separando a entrada de cada um dos brônquios principais. Outro fator relevante é perceber que o brônquio principal direito é mais largo que o esquerdo, e também menos inclinado em relação ao eixo da traqueia. Essa característica faz com que, em caso de aspiração de corpo estranho pela traqueia, o objeto tenha maior probabilidade de se alojar no pulmão direito. Os brônquios possuem anéis cartilaginosos como a traqueia, mas estes anéis vão se tornando escassos conforme os brônquios penetram no tecido pulmonar, tornando-se ausentes nos bronquíodos. A partir dos brônquios principais, se formam os brônquios lobares, já que os pulmões se dividem em lobos. Veja que o pulmão direito possui três lobos, um superior, um médio e um inferior. Sendo assim, os brônquios recebem o mesmo nome dos lobos. Do lado esquerdo, em decorrência da presença cardíaca, o pulmão esquerdo só possui dois lobos, um superior e outro inferior, e da mesma forma, os brônquios lobares recebem a mesma nomenclatura. Os brônquios vão se tornando cada vez mais estreitos, e após os brônquios lobares, surgem os segmentares, uma vez que os pulmões são divididos em segmentos. Os segmentos continuam-se a dividir até chegarem em estruturas de diâmetro bem pequeno, chamada de bronquíolo respiratório. Agora, um fato muito importante. Até a região do bronquíolo terminal, temos a zona de condução, ou seja, é a parte da via aérea onde o ar é conduzido, mas não há trocas gasosas. Isso se inicia na boca e nariz, e vai até a região do bronquíolo terminal. Por isso, esta região é chamada de espaço morto anatômico, pois nesta região não há troca gasosa. Assim, quando o ar é inalado, nem todo ele fará parte das trocas gasosas, pois estão ocupando o espaço morto anatômico. O bronquíolo respiratório é a primeira porção da zona respiratória, e conduz o ar até os alvéolos, que são os locais onde ocorre a troca gasosa. O conjunto formado pelo bronquíolo respiratório, ductos alveolares e alvéolos, é denominada unidade respiratória. Para ver se entendeu, pause o vídeo e tente nomear as estruturas antes de serem reveladas. Lá vai a revelação. Ok, vamos ver agora as trocas gasosas. Os alvéolos são os locais onde elas ocorrem. Em um indivíduo, nem todos os alvéolos podem estar sendo perfundidos ou ventilados adequadamente. Sendo assim, estes alvéolos não estão realizando trocas, sendo este chamado de espaço morto alveolar. A soma do espaço morto alveolar e espaço morto anatômico é o espaço morto fisiológico. Em indivíduos saudáveis, eles são essencialmente os mesmos. Nesta imagem, podemos ver os alvéolos agrupados nos sacos alveolares, onde cada alvéolo está separado dos outros pelos septos alveolares. Veja que a via respiratória possui músculo liso, cuja função é controlar o calibre das vias aéreas, diminuindo quando se contrai e aumentando quando relaxam. Em torno dos alvéolos, há uma série de fibras elásticas, cuja função já veremos. Agora o crucial para entendermos as trocas gasosas. Veja que em torno dos alvéolos, há um grande número de capilares e vênumas. Geralmente se ilustra artérias em vermelho e vias em azul, mas aqui está o contrário, e a razão disso é a diferença que existe na circulação sistêmica para a circulação entre o coração e o pulmão. Para isso, vamos mostrar o coração. Quando o sangue retorna dos tecidos ao coração, ele precisa ser reoxigenado e vai sair do coração através da artéria pulmonar. Artérias carregam sangue rico em oxigênio, mas aqui é uma exceção. A artéria pulmonar está carregando sangue pobre em oxigênio, já que ele está indo para os pulmões exatamente para ser oxigenado. A artéria pulmonar, então, carrega este sangue em direção aos alvéolos. Os alvéolos se enchem de ar, e a troca dos gases é realizada a partir da parede alveolar. As hemácias no interior do capilar passam muito próximas à parede capilar. Repare nesta imagem que representa a membrana respiratória. A membrana respiratória é o conjunto de estruturas que formam a barreira à difusão dos gases. Veja o seguinte. Como o sangue do capilar vem da artéria pulmonar e é pobre em oxigênio, este tende a passar do alvéolo para o sangue por difusão. A matéria tende a fluir do local onde está mais concentrada para onde sua concentração é menor. Como há mais oxigênio no alvéolo, ele passa para o sangue. O inverso ocorre para o CO2 e assim ele passa do sangue para o alvéolo e é exalado na respiração. Esta imagem representa o processo de maneira mais geral. Perceba que conforme o sangue passa pelo vaso, ele vai transferindo o CO2 para o alvéolo e captando oxigênio, para então retornar ao coração. O alvéolo possui diferentes tipos de células, mas não é possível nos aprofundar em um vídeo introdutório. Mas vamos vê-las em linhas gerais. As células clara ou enclava são responsáveis por excretar glicoproteínas que revestem o alvéolo. Células ciliadas são responsáveis por remover secreções dos alvéolos através do batimento ciliar. Os pneumócitos do tipo 1 revestem o alvéolo e são muito delgados e permitem a difusão dos gases entre o alvéolo e o capilar. Os pneumócitos do tipo 2 possuem uma função interessante, secretando uma substância chamada de surfactante pulmonar. Como os vasos estão em relação íntima com os alvéolos, certa quantidade de líquido acaba por extravasar para dentro deste. E aí entra uma característica crucial da água, a tensão superficial. As moléculas de água devido a sua interação química apresentam uma característica de coesão, formando uma espécie de película. Veja neste experimento em que uma gota de água é colocada sobre uma película hidrofóbica, como a água resiste à separação. Isso se dá devido à tensão superficial. Agora imagine esse efeito no interior do alvéolo. Essa característica de coesão tende a fazer o alvéolo se fechar. Para impedir que isso ocorra, o pneumócitos do tipo 2 produz o surfactante, substância que diminui a tensão superficial da água e permite que os alvéolos permaneçam abertos. Em bebês prematuros, pode ser necessária a administração de surfactante, pois estes produzem quantidades insuficientes desta molécula. Foi mencionado que em torno dos alvéolos e o tecido pulmonar em geral possuem fibras elásticas, e isto é importante para entendermos dois conceitos cruciais, a elastância e a complacência pulmonar. Quando o pulmão está cheio de ar, é necessário que ele retorne ao seu volume menor para que o ar seja expelido. Estas fibras elásticas são necessárias exatamente para o recolhimento elástico do pulmão para que o ar seja expelido. Conforme o pulmão se enche de ar, estas fibras elásticas impõem resistência cada vez maior, assim como um elástico de dinheiro impõem cada vez mais resistência conforme são esticados. Já a complacência é a capacidade que o pulmão tem de variar volume através de uma pressão imposta. Para simplificar, imagine um balão. Você tirou ele novinho da embalagem e decide enchê-lo. Você nota que está precisando fazer muita força para conseguir encher, ou seja, você precisa colocar muita pressão para variar pouco o volume. Então você pega o balão e estica e relaxa ele sucessivas vezes, pois sabe que assim fica mais fácil encher. O que você fez foi, na verdade, romper diversas fibras elásticas em sua estrutura, para que assim haja menos resistência, ou seja, você agora vai precisar colocar menos pressão para alterar o volume. Traduzindo, a complacência do balão agora é maior. Então perceba que a complacência e a elastância pulmonar são forças que se opõem. Quanto maior for uma, menor é a outra. À primeira vista, parece contraprodutivo se opor à complacência. Afinal, por que se opor ao enchimento pulmonar? Uma condição clínica muito conhecida é marcada exatamente pelo aumento da complacência, o enfisema pulmonar. Perceba que nesta condição, há lesão da estrutura alveolar, com significativa perda de fibras elásticas. Com menos fibras elásticas, o pulmão se distende mais facilmente, pois a complacência é maior. No entanto, o recolhimento elástico é prejudicado. Como consequência, o paciente enfisematoso retém ar nos pulmões, com o tórax inflando, assumindo um aspecto de barril, e com o raio-x mostrando uma grande área pulmonar distendida. Isso é prejudicial, pois o ar fica aprisionado no alvéolo, o que dificulta em muitas trocas gasosas. A imensa maioria dos casos está associada ao tabagismo. Como falamos de toda a via respiratória, não podíamos deixar de citar que a maior parte dela é revestida por minúsculas células ciliadas. Elas estão presentes na cavidade nasal, mas não na faringe, e estão amplamente distribuídas da laringe para baixo. Elas apresentam a função de batimento ciliar, dirigindo o muco para a faringe, onde pode ser deglutido. Caso haja lesão destes cílios, o processo de higiene no sistema respiratório fica muito dificultado, com o acúmulo de muco, levando a infecções e lesões do sistema respiratório. Esta condição é conhecida como plegia ciliar, e sua principal causa é o tabagismo. Voltando novamente ao aspecto macro, os pulmões ficam posicionados intimamente com o gradil costal. Entre os pulmões, na região do mediastino, localiza-se o coração. As costelas que em conjunto formam o gradil costal articulam-se em sua maior parte diretamente ou indiretamente com o osso externo na região anterior do tórax. Nesta imagem, vemos o músculo diafragma, crucial na respiração, e que vamos entender melhor. Este músculo separa a cavidade abdominal da torácica e possui o formato de uma hemicúpula, como podemos perceber nesta imagem. Como há um grande ventre muscular de cada lado, eles formam uma cúpula. Quando o diafragma contrai, ele pressiona as vísceras abdominais para baixo, o que causa aumento da área torácica. Este aumento da área torácica leva à diminuição da pressão, tornando-a menor que a pressão atmosférica. Como a matéria flui do local de maior pressão para o menor, isso faz com que o ar entre nos alvéolos. Quando o diafragma relaxa, ele se eleva, e a retração elástica do pulmão e da parede torácica expulsa o ar dos pulmões. Isto é o que ocorre na condição de repouso, e nesta situação o diafragma é quase inteiramente responsável pela respiração. Em condições de alta demanda isso muda, e outros músculos também atuam. Reparem na imagem que na expiração há diminuição dos diâmetros torácicos, enquanto na expiração há o aumento. Assim, todos os músculos que atuam elevando a caixa torácica e aumentando o seu diâmetro promovem a expiração, sendo os mais importantes o esternocleidomastóide, os escalenos e o serracho anterior. De outra forma, aqueles que deprimem o gradil costal ajudam na expiração, sendo o principal deles o reto abdominal e os intercostais externos. Os pulmões são revestidos por uma membrana serosa, que também reveste a parte interna do tórax, a pleura. A porção da pleura que reveste o pulmão é chamada de visceral, e que reveste internamente o tórax, é chamada de parietal. Elas estão fortemente associadas a estas estruturas, e como os pulmões estão intimamente associados ao gradil costal, o espaço entre as pleuras é dito virtual, e é preenchido por um líquido de espessura capilar, o líquido pleural. A pressão no espaço pleural é levemente negativa, e isso ocorre do fato do líquido pleural estar sendo constantemente drenado para o sistema linfático. A pleura tem duas funções primordiais. Como o espaço pleural é preenchido por líquido, isso facilita o deslizamento das estruturas durante a respiração. Se não houvesse pleura, o pulmão seria friccionado diretamente contra o gradil costal, tornando os movimentos respiratórios mais difíceis. E por possuir pressão negativa, facilita o processo de inspiração, e seu recolhimento elástico facilita a inspiração. O aumento de líquido no espaço pleural é patológico, e é conhecido como derrame pleural. O acúmulo de líquido nesta região aumenta a pressão sobre os pulmões, dificultando o seu enchimento. Além disso, este aumento de pressão é transferido para o coração, dificultando a ação da bomba cardíaca. Pode ocorrer por diversos motivos, desde algo local, como infecção ou tumores, ou por problemas em outros órgãos, como rins e fígado. Também pode ocorrer o acúmulo de ar no espaço pleural, seja por uma lesão no tecido pulmonar que permita o escape de ar para a região, por trauma ou doença, ou pela perfuração do tórax por objeto perfurante. O acúmulo de ar leva ao mesmo problema do derrame pleural. Como dito no início, este é um vídeo introdutório e geral sobre o assunto, em que diversos conceitos não foram abordados. Obrigado por assistir o vídeo e até a próxima.